Eu tô loucona, eu tô no clima, eu tô chapada De jurupim, eu baile, tá pegando fogo e eu fico excitada Tô tarada, eu tô chapada, jogando, jogando a raba Eu sento e represento jogando na sua cara Tô tarada, eu tô Eu tô loucona, eu tô no clima, eu tô chapada De jurupim, eu baile, tá pegando fogo e eu fico excitada Tô tarada, eu tô chapada, jogando, jogando a raba Eu sento e represento jogando na sua cara Tô tarada, tô tarada 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 Tchau, tchau